Eu corro com quem sabe fazer o corre correr É matar ou morrer na intenção de vender, de lucrar e saber Joga a mão, joga a mão, vem, vem, vem Uou, 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 uou Vem Aqui não é conto de espada É vida real, realidade contada Você é o samurai, não pega nada Magro desse jeito, eu achei que você era a própria espada Eu não sou a própria espada Mas minha rima é dinâmica Eu tiro foto e é uma foto panorâmica Olha, vê se menor, vê se não parece humano Formiga atômica Formiga atômica Só que a minha rima que é gigante Você é deselegante, eu sou a formiga Mas hoje eu levanto o peso de um elefante Você não levanta o peso do elefante É você que é ignorante Eu falo pra você, você não se zanga Você fala de elefante só porque gosta da tromba Só da tromba Não se assombra A minha história hoje eu vou contar Eu sou sujeito homem, você falou de tromba Não fala desses bagulho que você gosta de amar Vem pra cá, vem pra cá Vem esse bagulho erário Cola de pertinho pra ver eu batendo nesse otário Aí o bagulho é muito sério nesse cenário Eu vou te mandar lá pra casa do Fala bem pertinho que esse MC é comum Mas pra enxergar o teu talento nem se aperta azul Porque eu vou ser limitado Meu bigode tá falhado Tá ligado mano, no microfone Meu talento é nas alturas Pra avistar vai ter que filmar eu com o drone O bagulho é sério, tranquilão Você é sujeito homem Por isso aqui eu te rebaixo a ser um anão Olha só, pra mim você é um capacho O drone tá lá em cima Mas a rasada de rima vem de baixo Então, fica aí na sua E mantém sua postura Que aqui é a cultura de rua Paralelo, na verdade, na verdade Paralelo, na energia, na energia Aí, aí, aí Disse que a rima vem de baixo no swing É o velho ditado O que vem de baixo não me atinge O bagulho é sério Você pega que não finge Tá ligado, você vai morrer agora de um sprint O que vem de baixo não te atinge O marmanjo Então aqui é o FC E hoje o que te atinge é um gancho Pra você ver que o que vem de baixo atinge sim Hoje você vai perder pra mim Se é o FC, samurai aproveita Dou uma esquivada e mato só com o jab de direita Entende a parada? Minha rima sendo aceita Pega o microfone e esse beat se aproveita O jab é de direita Já é soberba Mas o que tá livre é a sua mão esquerda Porque aqui eu não me concentro Então você vai pra esquerda E no palco você vai tomar no centro Eu vou com a direita mesmo Esse é o chifrudo Te dou com a direita Só com o microfone tudo Tá ligado, mano? Que a rima é louca Dou um som com o microfone Para dentro da tabu Mas a chapa é que a gente tá quente Tipo lava Tu bate com o microfone Eu bato com a minha palavra Isso que acontece você tem que respeitar Antes de diminuir, tenta somar Você não bate com a palavra, ô seu otário Você não bate com a palavra É MC, essa porra não é dicionário Tá ligado, mano? Que seu verso é precário Aqui hoje eu sou patrão E você é só meu funcionário Eu sou funcionário Da represa Olha, mano, gentileza gera gentileza Sua rima foi uma beleza E foi uma revolução industrial E hoje eu tomo a sua empresa Ah, você não toma a minha empresa Você falou que a minha rima é uma beleza Agora você falou certo Aqui, ô criatura A minha rima é uma beleza Mas tua cara é uma feiura É uma feiura Muito barulho para quem gostou Da primeira batalha da noite Caralho, na moral Essa energia pra começar a noite Já tá demais Salve, salve Dois MCs É o Neo Samurai E o voto de vocês Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Samurai Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Neo Quero ouvir, quero ouvir Barulho para o MC Neo Barulho para a Samurai MC Neo Classificado para a próxima fase Certo?